E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Juan Camilo Hernandes. E se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais, de FIFA e de outros games também, já se inscreva aí no canal. Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros. Já deixa aquele like, vamos chegar em 500 likes, galera. Aduquem nesse like. Não se esqueça que se você precisa de pões para fazer DMAs ou para comprar jogadores no mercado, o melhor e-book de trade Guia do Milhão, o melhor e-book do Brasil. É só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e adquirir o seu. Você também pode se tornar membro do canal KPZ, ajudando o canal a receber benefícios em troca. Clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, Descubra as Vantagens e venha fazer parte da nossa família. Para fechar, as nossas lives são sempre na twitch.tv barra KPZ, quintas e domingos 10 horas da noite. Nos outros dias da semana também 10 horas da noite, nem sempre de FIFA, quintas e domingos sempre de FIFA. Nos outros dias da semana tem Days Gone, tem Final Fantasy, tem um monte de outros games também para você e para a gente se divertir juntos. Vamos, vamos falar do Hernandes. Gente, a carta parece ter alguns pontos muito positivos, mas tem alguns pontos muito fracos, tá? Por exemplo, a primeira coisa que já te assusta. O jogador da Colômbia, ou seja, entrosamento por nacionalidade vai ser um pouco complexo. É um jogador do Getafe, do Getafe, não sei o Getafe, provavelmente assim fala, mas de qualquer maneira é um jogador de um time que tem poucos jogadores top de linha. Então você vai ter dificuldade também para entrosá-lo forte, entrosamento verde com jogadores top. É um jogador que tem 3 estrelas de skill moves apenas, ou seja, nesse momento do FIFA já deixa bastante a desejar. Galera, sempre buscando jogadores de 5 estrelas nesse final de FIFA. O jogador de 3 estrelas é bem fraquinho. 4 estrelas de pé fraco, tudo bem, está dentro do aceitável. 1,76m, altura média. Workrate médio no ataque, média na defesa, alto no ataque, tranquilo também. É um jogador que também tem um body type aqui, um corpo meio estranho, meio fortinho demais. Também não é dos melhores nesse sentido. Bom, vamos ver. Aceleração maravilhosa e velocidade final 94. Ou você vai gastar um falcão aqui para aumentar o chute dele o mais possível e botar a velocidade final dele em 99 também. Você vai desperdiçar 5 pontos de aceleração, é verdade, mas você vai pelo menos ter um chute forte, velocidade no máximo, físico muito bombado também. Ajuda bastante essa força 94, agressividade 91 que ele tem aqui, vão ajudar bastante esse jogador. Outras pessoas vão insistir naquele clássico motor e eu não acho que faça nenhum sentido para um atacante. Ele só vai ganhar 5 pontos de agilidade, ele já tem equilíbrio no máximo. Ponto de passe aqui que ele vai ganhar é muito irrelevante para um atacante. Um pouco relevante, na verdade é mais relevante você buscar os pontos de chute. Outras pessoas vão pensar, por exemplo, no Marksman, que eu nunca lembro o nome em português, não lembro, sei lá. Esse do alvozinho que aumenta chute, aumenta físico e aumenta drible. Também não sei se é a melhor opção. Ele aumenta controle de bola, reações, drible em si, aumenta a força do chute, chute longo, pênaltis. E na hora do físico aqui aumenta a força e pulo. Eu particularmente acho que a melhor solução é o Falcão, tá galera? Mas cada um com a sua solução. O passe dele realmente não é dos melhores, mas também não atrapalha tanto. 86 para o atacante é realmente bom. Passe longo 76 é fraco, visão 79 também é fraca. Como eu disse, não é um jogador de tanta qualidade assim. O passe dele demonstra isso. Em relação à agilidade e equilíbrio, sim, bastante alto. Friese 85 podia ser um pouco melhor, mas tem boa reação, equilíbrio e agilidade altíssimos. Defensivamente esquece, mas podemos falar da pressão na cabeça da 9,8 que ele tem, mas ele é baixo, né cara? 1,76 não chega a ser alto, não é baixo, mas é uma altura média. Enquanto 88 de pulo mesmo com 1,76 não vai ser tão importante assim. 90 de estamina, 89 de força, 81 de agressividade. A carta seria bem melhor se ela tivesse 5 estrelas de skill moves, ou então se ela tivesse, é, basicamente se ela tivesse mais skill moves, se ela tivesse um passe um pouquinho melhor, essa carta seria bem mais interessante. De qualquer maneira, meus amigos, vamos dar aquela comparada no final para ver se vai valer a pena fazer ou não, belezinha? Vamos lá, vamos começar com o primeiro time. O primeiro time está aqui para você. La Liga, um jogador da La Liga, 83 de overall e 80 de entrosamento. O time mais barato ali, em torno de 30 mil coins nos consoles, 38 mil no PC, a gente faz aqui algumas ligações verdes com Muniain Raul Garcia, Oscar Gernato Augusto, Portu Raul Garcia. Aí você consegue ter jogadores, Sérgio Alberto também com Portu, você consegue ter alguns jogadores com entrosamento altíssimo, mesmo não tendo muitas ligações verdes. Só umas duas aqui e tal, tendo ligações vermelhas neles. De qualquer maneira, pode atualizar usando os jogadores do seu clube e lembre-se que você deve observar sempre o entrosamento que o jogador está aqui para você não se confundir na hora de montar o time. Muita gente me manda mensagem, fala que a PZ, eu mudei para o jogador aqui e não estou conseguindo completar. Aí você vai olhar o entrosamento, por exemplo, do cara que ele botou no lugar do Manolas, está 3 e não 6, e aí obviamente não vai dar certo. Então você tem que pensar nesse tipo de coisa. No caso até daria, porque a gente chegou a 83 de entrosamento, se perder 3 não teria problema, mas se perder 3 aqui e 3 aqui, aí já complica mais. Então fiquem ligados sempre no entrosamento nas ligações. O segundo time está aqui para vocês, 85 de overall, 1 em form ou tots, 60 de entrosamento. O time mais barato está aí, 140, 150 mil coins nos consoles, 185 mil no PC. Novamente muitas ligações verdes aqui para dar o entrosamento máximo que a gente consegue. E aí poder colocar esse Fahir e esse Gesal aqui, perdidões do lado direito aqui, só aumentando o overall com seus 87, 86 de overall. Poder botar o Gulax aqui na frente como goleiro. Poder botar o Schmeichel sem nenhum ponto de entrosamento. Repara, entrosamento zero. Então a gente usa essas ligações verdes do lado de cá justamente para compensar isso. Beleza, meus amigos? Vamos lá. Vai valer a pena fazer o Camilo Hernandes, Juan Camilo Hernandes. Por quanto que ele está saindo? Está saindo ali em torno de 190, 185 mil coins, 240 mil no PC. Vale a pena, KPC? Gente, vamos comparar com o Inhaki Williams. Tá? Inhaki Williams. Todo mundo sabe que essa carta é boa. Todo mundo já enfrentou essa carta. Não é meta do game no momento, até porque a La Liga não é meta. Mas todo mundo já enfrentou esse cara e todo mundo sabe que esse cara é mortal. Então, primeiro vamos começar falando daqui. E aqui, talvez esteja o ponto mais relevante, duas estrelas de skill moves a mais, o Williams fica mais ou menos no mesmo preço. No Xbox ele chega a ser mais barato do que o Hernandes. Tá, galera? Workrate igual, 10 centímetros a mais, duas estrelas de skill moves a mais, vantagem interessantíssima para o lado do Williams. Agora, nos stats, vamos colocar o Falcão nos dois. Já botei Falcão aqui. Com o Falcão, os dois ficam com a velocidade máxima do jogo. No chute, há uma vantagem para o Hernandes. Ele perde por um aqui, mas ganha por oito, ganha por quatro, perde por dois, e ganha por uns 17 aqui no pênalti. Isso é boa vantagem para o Hernandes. Essa vantagem é gigante? Não, é uma vantagem. Compensa as duas estrelas a menos de skill moves? Não, de maneira nenhuma. Em relação ao passe, o Williams tem mais vantagem jogando aberto. Ele funciona bem como um ponta. Você pode ver aqui que ele tem cruzamento 87, curva 87. São muitos pontos de vantagem sobre o Hernandes. E já no que ele perde, a vantagem é pequena para o Hernandes. Dois pontos aqui, um ponto aqui. Ele ainda ganha na visão por quatro pontos. Ele perde na falta, mas não é praticamente nada relevante isso. Então, para mim, boa vantagem no passe para o Williams. Beleza? No drible, aí sim, vantagem do Hernandes. O Williams é um cara mais alto, não tem tanta agilidade e equilíbrio. Agilidade e equilíbrio aqui, quatro pontos a mais de agilidade. 18 pontos, melhor, 28 pontos a mais de equilíbrio. É uma vantagem gigante. Reações também tem vantagem, drible também tem vantagem. Mas o Williams tem mais vantagem na cara do gol aqui. Cinco pontos. A vantagem do drible é para o Hernandes, sem dúvida nenhuma. Mas essa frieza aqui pode diferenciar a favor do Inhaque Williams. Defensivamente, não há o que se falar, porque o Inhaque Williams perde na cabeçada por 10 pontos, mas é muito mais alto. Em compensação, ele ganha no pulo por um pontinho, mesmo com o bônus. E acaba empatando nos outros atributos. Então, cara, as cinco estrelas de skill moves do Inhaque Williams me fariam escolhê-lo mil vezes em vez do Hernandes. Mas, de qualquer maneira, eu não pegaria nenhum dos dois, cara. Você está na época do TOT, você tem que buscar jogadores de mais alto nível para colocar no seu time. Agora, se você estiver procurando um jogador mais ou menos desse preço, ali, 170, 180 mil coins, pega o Williams do mercado, depois você revende quando você tiver mais coins para trocar por outro. Agora o Hernandes vai ficar encalhado no seu time muito rapidamente. Não vale a pena você fazer. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br e conheçam o nosso Instagram, arroba Capeseta Games, nosso Twitter, arroba Capeseta, e a nossa Twitch, barra Capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço, até a próxima. Fui!